Olá, eu sou a professora Cláudia Sotero. E eu sou a professora Ana Letícia. Nós vamos nos encontrar durante 10 videoaulas. Vamos tirar suas dúvidas sobre alguns pontos da língua portuguesa. Vamos lá? A matriz de referência apresenta o objeto de uma avaliação e é formada por um conjunto de descritores que mostram as habilidades que são esperadas dos alunos em diferentes etapas de escolarização. O que são descritores? Em língua portuguesa, vamos ter o foco na leitura e são avaliadas habilidades e competências definidas em unidades chamadas de escritores. Iremos trabalhar 10 de língua portuguesa para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem.